Olá, muito bem-vindo! Se você é novo por aqui, esse é um canal de pequenas doses de reconexão com a natureza. E hoje eu vou mostrar como é o meu jardim, como ele está agora em janeiro de 2020. O que aconteceu aqui? No final do ano passado, muita chuva, agora também já muita chuva, e foi um boom de verde, um boom de vida. Ah, e se você gosta do meu trabalho, lembre-se que uma forma de me apoiar é dando joinha no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque realmente o YouTube não está entregando para todo mundo o conteúdo. Então lembrando que a parte mais importante é o planejamento. Quando a gente fala de jardim, você tem que considerar a posição da sua casa, a estação do ano e o que você quer com o seu jardim. Se é para se alimentar numa horta, se é para fazer sombra, se é para ter um pomar. Enfim, a minha estratégia aqui basicamente é, a minha casa tem o jardim do lado leste. Não é a melhor posição para um jardim, mas é onde que dá. O que isso quer dizer? Que na posição leste a gente pega o sol da manhã, depois aqui faz sombra à tarde. Mas eu decidi manter, uma das estratégias é o calor. A minha casa não tem ar-condicionado, então aqui no verão é quente. Mas a gente já reparou que manter o jardim encobrindo o sol na parte da manhã ajuda demais, principalmente na sala, que é onde bateria o sol direto no sofá. Então a gente mantém mesmo, eu não podo agora, não vou podar neste momento, para justamente manter essa cobertura. Você vai ver que até a janela do meu quarto tem uma proteção de uma bela de uma folha de uma bananeira. A gente também reparou que à noite o jardim fica fresco. E aí então a gente tem uma estratégia com ventiladores de puxar esse ar aqui de baixo, minha casa é sobrado, então a gente puxa esse ar que vem da lateral da casa, do jardim, e tenta empurrar para os quartos. E o ventilador no quarto, ele fica voltado para fora da janela. Bem, outro ponto importante a ser considerado é que nem tudo está sob nosso controle, na verdade quase nada. Então o que acontece é que nesse boom de vida, de explosão que acontece num período de chuva, tem muita coisa que nasce aqui que eu não necessariamente quero. Então apareceu aqui um cogumelo bonito, mas eu não conheço nada de cogumelos e fico com receio dos meus cães comerem, então esse cogumelo eu vou tirar daqui. Outra coisa que aconteceu aqui foi o boom da bananeira. Eu não posso ter uma super bananeira aqui porque o meu espaço é reduzido, então apareceram vários brotinhos ali que provavelmente eu vou ter que manejar logo. Teve até um vaso que eu tinha esquecido ali só com terra e humus do meu miocário, que aconteceu, explodiu, todas as sementinhas ali nasceram, germinaram as sementinhas do mamão. A unha de gato no muro está super grande, já vai precisar de uma poda. E a gente precisa lembrar que a gente está na Mata Atlântica, estou aqui em São Paulo, e a mata, a flora da Mata Atlântica, ela é meio bagunçada, é um caos mesmo. Então a gente já logo vê planta uma subindo em cima da outra e é assim que funciona, é assim que é bonito, mas a gente precisa escolher quem que a gente vai dar luz, qual é a planta que a gente quer que receba mais luz. E aqui eu priorizo as minhas frutíferas, então provavelmente logo logo eu vou ter que fazer algumas podas em trepadeiras que estão subindo e descendo umas em cima das outras aqui. Mas afinal, o que é que eu quero para o meu jardim em 2020? Falando de planejamento, certo? Eu quero que a gente tenha aqui em casa mais pasto apícola, porque eu ganhei do Gerson, do SOS Abelha Sem Ferrão, que é um dos professores do Pílula Verde, de um curso online de abelha sem ferrão, se você não conhece é legal conhecer, ele é um baita professor, um baita mestre nesse assunto. E eu ganhei essa caixa de jatai, e é importante ter um pasto apícola fácil para que elas possam se alimentar. Como o Gerson ensina lá no curso, você pode fazer um pasto apícola em volta da sua casa, nas redondezas, descobrir o que tem, às vezes você pode ir em uma praça, plantar alguma coisa, mas se estiver mais próximo delas, legal. Outra coisa é ter ervas que eu faço chá, eu tomo bastante chá, cidreira, erva doce e hortelã. Eu gosto, sempre estou tomando e não tenho aqui em casa. Já tentei plantar e tal, então planejamento para esse ano, eu vou reutilizar umas jardineiras que eu tenho, que pegam o sol, que é difícil ir outras plantas que eu já tentei ali, e ali o capim santo, por exemplo, ele vai muito bem. Outra coisa que eu quero dar mais atenção esse ano, são as plantas ervas da ninho, as plantas que nascem espontaneamente aqui. E eu já andei pesquisando algumas, e elas são alimentícias. Então, se está nascendo tão espontâneo aqui, tão fácil, e eu fazendo força para plantar outra coisa, então eu vou prestar mais atenção no que está espontaneamente crescendo aqui, e por que será, que às vezes é uma condição do solo, alguma coisa, e que uso eu posso fazer dela, já que ela está tão insistentemente nascendo aqui, tem umas três aqui, assim, eu quero analisar e ver quais são os usos que eu posso fazer. E por último, mas não menos importante, são as frutíferas. Primeiro, eu quero muito que a minha jabuticabeira dê jabuticaba. Eu peguei uma muda que veio de uma semente, então eu sei que vai demorar, mas por outro lado, eu sei que vai dar jabuticaba por muitos anos, mas eu quero ver se eu faço alguma coisa para incentivá-la, e para isso eu quero equilibrar a luz que chega nela. É interessante observar que conforme a bandaneira vai crescendo, a pitangueira vai se esforçando para alcançar a luz, e nessa ela não dá tanta pitanga. Então eu também preciso equilibrar melhor a luz que chega na pitangueira, para a gente ter mais pitanga. Você já deve ter visto em outro vídeo que o meu filho ama coletar pitanga do pé, então é legal considerar isso no planejamento do ano para o jardim. Bem, então é isso. E você? Qual que é o plano para o seu jardim desse ano? Coloca aqui embaixo, deixa eu saber, deixa eu conhecer um pouquinho de você, e talvez se você tiver alguma dúvida ou até uma sugestão para mim nesse meu espaço, vai ser super legal trocar a informação. Tá jóia? Um grande abraço, até a próxima!